Música Mas mano, ele vai estourar agora o vidro, eu acho que ele vai sair daqui a pouco, ele vai empurra, deve cortar o dedo, vai Nossa, tá, nossa mano, vai jogando pra fora, joga pra fora É rapaziada, deu ruim no final do acampamento, mano, cara, já era, porra É rapaziada, olha isso aqui mano, acabou estourando o vidro da caminhonete bem aqui ó Mano, a gente colocou a moto do meu pai aqui em cima, a moto caiu, estourou o vidro Que bosta hein pai, mas soltou a cinta, você viu ó, ela tá frouxa E a boia desse lado ia salvar enfim Joga a moto pra esse lado mesmo Aí, a gente colocou uma boia do lado de lá rapaziada, porque se caísse ia cair pra lá Só que a moto caiu pra cá ó E mano, estourou o vidro muito E tipo, já tá estourado, tá ligado? Nossa pai A moto tá pegando em algum lugar desse lado? A gente tá vindo embora rapaziada, tô levando o jet, tô levando a moto Aí coloquei essa boia aqui ó, uma 160 novinha, tá ligado? Meu pai que veio com ela, aí como aqui tá muito barro Eu falei, pai, vamos jogar a moto em cima da caminhonete Pra você não escorregar aqui com ela Porque no primeiro dia que a gente chegou, você caiu, né pai? Caiu, mano É muita lama Agora, Léo, a gente tinha uma corda aqui podia ter usado Mas a gente que nós amarrou tava preparadinha Não, tava preparada, não sei o que aconteceu Ela soltou É rapaziada, bem na hora de ir embora, mano Teve essa advergência aqui Mas mano Léo, tá estralando tudo, ó Vai estourar agora o vidro, ó Eu acho que ele vai sair daqui a pouco Ele vai puf Tipo, ele vai sair Vamos tirar as coisas lá de dentro? Porque eu acho que vai vir lá pra dentro também Não, eu acho que vai ser fácil empurrar pra fora já É, né? É Tem muita coisa aqui Empurra pra fora Não, não vai ter como Empurra pra fora Cair pra dentro vai cair já Não tem como tirar as coisas É, empurra Deve cortar o dedo Vai Nossa Tá Nossa, mano Vai jogando pra fora, joga pra fora Isso Empurra 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 Aí Depois vai ter que ir Nossa Vou ligar o pisca-leca, Léo Não, Renato veio aqui, ó Ui Nossa Mano do céu Olha isso aqui Ele vai achar que atolou Mas nem foi isso Obrigado A moto escapou Bateu no vidro de trás Estourou E Bum Só vou jogar os vidros que tá lá pra trás Tipo, pra caçamba Senão vai cair pra dentro do carro Olha lá pra você ver Vem cá ver Se você quiser Mano Foi bem na hora de ir embora, mano Na hora de ir embora, irmão Deixa eu ver Vai lá, pai Puxa pra fora Olha lá, dá uma hora de caída Bateu bem aqui, ó Estourou Bossa, né, ó Bossa E ainda pegou a moto Pra meu pai não cair Colocamos aqui em cima Boa Coisa americana É Olha, pedaçou incrível, hein Despedaçou tudo, mano Em cachinho Passou no buraco Ela tombou Isso, passou no buraco Aí tombou Bateu no vidro Estourou na hora Cuidado cortar o dedo, hein Um buraco agora Que desacerto, rapaziada Ó, o que será que é um vidro desse? Mano, não sei se então Mas poderia ser pior, mano Por quê? Ele tá chovendo É verdade Ainda, só diz que é uma compra de praia só Não deixa isso acabar com o dia É, não Mano, é o tanto de vidro que tá aqui É o vídeo que não se paga É o vídeo que não se paga Mas é um vídeo Mas é um vídeo É o vídeo do meu Maverick, mano É um vídeo que não se paga Desgrama Fechou, vamos subir A moto vai ficar caída pra ir Vê se tá em cima da boa aí, certinho, pra não ralar Tá Tá Ela vai ficar tombada pra esse lado, né Rapaziada, moto Amarrada Vidro estourado É o bom, pai, ó É, na verdade não tem lado bom Mas vambora Mano, tamo saindo do acampamento já, rapaziada Mano, tô indo embora De um lugar muito longe Com uma moto E um jet ski E tá pura lama, rapaziada Ó o Gi aí, ó Ele pensou que deu ruim Eu acho que ele veio salvar Ele veio salvar mesmo É Eê Oi, vem ver Não, não precisa não Depois te mostro Estourou o vidro da caminhonete A moto caiu Mas não atolou não Sério? Sério Estourou o vidro de trás Mas não dá nada não É, mas já aconteceu Vambora Não, já amarramos de novo Valeu por ter voltado Rapaziada, é o seguinte É, o Gi voltou Porque eu falei Gê, vai na frente Se eu demorar É porque meu carro atolou Que eu tô com jet ski E tá pura lama Pura lama E ele voltou Só que aconteceu outro tipo de B.O. É... O carro não atolou Mas estourou o vidro Nossa, mano Vamos abrir os vidros? Melhor, né, amigo? É, abre os vidros Que aí o vento vai pra trás Joga o vidro pra trás, ó Ó o barulho lá caindo Tá vendo? Tá Nossa Ah, já foi, pai Foi mal Dá uma sensação ruim, né? Olha só, mano Você desculpa, é eu? Claro, bebê Foi isso Nossa O jet ski lá atrás Agora já não sabe o que tá pulando Se é a moto ou o seu jet Ai, mano Ô, rapaziada Hoje o dia foi uma maior torreiria A gente, mano Arrumando as coisas Tudo pra ir embora Tá ligado? É... Tipo, mano Quando você faz um acampamento Tem muita coisa envolvida É... Você organiza As coisas de comida As suas roupas As barracas Colchão A sujeira Você faz limpeza Arrumar tudo As suas roupas Roupa molhada Roupa suja Mas, mano Você vai organizando tudo Aí Meu pai veio de moto Eu falei Pai, você não vai voltar de moto Vai voltar comigo Vamos colocar a moto Na caçamba Do carro Porque se não Você cai É pior Prefiro muito mais Arrumar um vidro Do que ver meu pai Aí caindo nessas pedras Na verdade Isso é um livramento Sabia, né, Léo? Você já mostrou a sua perna, pai? Não, eu vim, mãe Vou até mostrar aí, ó Nossa perna Meu pai caiu Segura aí, filhinho Meu pai caiu, rapaziada Olha o G voltando de Ré Caramba O G tá... Aqui, ó Dei uma raladinha, né, ó Aí, rapaziada Meu pai caiu de moto Mas já saiu E aí eu falei Pai, você não vai voltar de moto não, mano Porque vai que você machuca Então, viu que bagulho que deu ali Foi um vidro Mano, a caminhonete tá pesada, hein Tá, hein Pra subir Você tá doido Deve estar sobrando de Ré, mano Não, ele é brabo Caralho Engraçado Só quer isso Só quer a chegada do gabarier E aí que parou Que lindo que tá aprontando Mas é isso, rapaziada Não vamos te animar, não, né, pai? Ô, logo, filho Mas foi divertir pra caramba Essa semana foi top pra caramba Olha, eu vim aqui sem barba Tô saindo aqui barbudo E eu? Mano, tô precisando de uma régua Urgente, tô parecendo um andarilho Mano, eu tô sem voz Muito legal Tô, mano, bigodudo Barbudo Cabeludo Mano, tudo fora de régua Tô parecendo um Meu amigo O bagulho tá feio pro meu lado, hein Mas Foi top, mano Foi bem divertido Deve bastante trollagem Rapaziada, eu juro Nosso acampamento é muito diferente, né Um voltando de Ré O Renato Voltando com a caminhonete atrás de mim Eu com um jet ski Uma moto Um vidro quebrado Meu Deus Só o Kimba Da última vez que eu fiz um acampamento Eu não amarrei o jet ski Aí o jet ski cai na rua Nossa Aí agora eu amarrei o jet ski E amarrou a moto E amarrou a moto Só que a moto agora escapou Aí bateu o vidro Bateu bem o manete, tá ligado? Pum Dominei Ô, G, virou o carro Virou o carro? Fui Vambora Chegamos Acho que não aconteceu nada não Será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí? Aconteceu alguma coisa aí? Ô, meu carro quebrou Sério? O meu também Você viu? Ô, Alex Nós estamos amarrando, meu Sério? Que cagado Mano, que assar o vidro Olha ali, G Ô, olha ali Você viu que nós amarrou junto? Deu pane mesmo Ah Escorregou? Escorregou pra cá ainda Aí nós colocamos uma boia do lado de lá Pra cá? Caiu? Caiu pra cá, no vidro E o pezinho? Basta, né? Que merda, hein, meu Merda, bem na hora de ir embora, meu irmão O manete, mano O manete da embreagem Bosta, né? Chatão Dura a limpeza, viado Tudo nas coisas ali, né? É, ó Caiu tudo aqui, ó Não deve ser tão caro, mano É, o bagulho é a limpeza Vê se não tá batendo mais aí, pai Porque agora tem que encostar a dona na boia, ó Vê se não tá pegando no tanque É Tá pegando no tanque alguma coisa? Não tá não, Léo Ah, não, então top Vambora Aí, G Olha lá Nossa, que dó, irmão Que dó, né? Bom que agora entra mais vento, né? É, dá, abriu tudo os vidros É, agora Vambora Você acha que isso aí Dá pra amarrar mais, pai? Eu acho que é melhor, né? É, dá um Confere a amarração aí Pra nós já despedir Falou, G Tamo junto É nóis Eric Valeu, irmão Tamo junto Valeu Obrigado Pelas coisas e tudo Skyzinha Rezinho Valeu por tudo, pai É, nós tamo junto Valeu, bebê Vê se não quebra mais vidro, viu? Pode deixar, mano Vê se não quer mais carros, seis, viu? Ei, nós não quebra, ó Rússi Eu gostava, não Rapaziada, olha a carriada de carro que tem Pra vazar Deu sorte, papai? Deu, Léo Trazei tudo aqui Agora eu tô nem mexendo, ó Boa Boa Em cima da boia já é Então, fechou Salve Alô, Viet Nós tamo junto Valeu, mano É nóis É nóis Tá, o dia foi louco demais Ih, atolou? Valeu, até a próxima Xala, atolou, ó É só o rolo Mano, é só em rosto Esse lugar aqui Bora embora desse lugar Vamos embora desse lugar, pelo amor deus Pelo amor deus É só em rosto Não aguento mais Não aguento mais E o dedo? Não, esse aqui é o dedo Olha aqui em rosto Um marretado e outro cortado Nossa Esse aqui foi feio, hein? Esse é meu, irmão É igual eu Ralando a canela Mano, todo mundo arrebentado, rapaziada Todo mundo O que não quebrou de carro Quebrou de pessoa Mano, uma abelha picou meu pé, mano Que tá, mano, inchado Que eu só alerjo com a abelha Pra quem não sabe Você foi picado? Será que foi picado o boto também? O boto foi picado? O boto foi picado também Mas ele é inchado por inteiro, né? É, mas ele pegou rato toda, né? Engoliu Engoliu o boto Nossa, Léo Tem um monte de mosquito aqui, ó Nossa, Léo Olha aqui o teto, meu Só cabe a boca Mano, pode falar Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Que nojo Lotado, Léo Olha aqui, ó Uou Olha a coruja Pô, mano Tem um monte de bicho no meu carro, velho Mano, eu Agora entendo porque o coronado não vem Mano, imagina o tanto de grilo Vambora Então, vambora, rapaziadinha Depois de uns 15 minutos O cara tá mexendo com o carro ali ainda Vou passar pra cá, ó Vamos vazar Vamos embora Vamos embora Coisa que vocês deviam estar fazendo também Falou, rapaziadinha Falou O que que deu aí? Só pra saber Valeu Tchau, Vigo Tchau Sei lá o que aconteceu O carro do nada deve ter quebrado Vamos embora É isso, rapaziada Vamos pra Londrina Daqui até Londrina É quase uma hora De estradas de chão É muito longe Longe para caramba, rapaziada É muito longe Tomara que o carro não atole Porque eu não quero mais perrenques A viagem não Eu não quero mais perrenques nessa viagem, mano Já quebrou um vidro, tá ótimo Vamos Quero ir embora também, né, velho Quero ir embora descansar, pai Eu quero tomar um banho quentinho De verdade, né? É Ô, Gê Eu quero tomar um banho quente Hoje é o dia Bora, rapaziada Cheguei aqui na casa da minha mãe Meu pai tá tirando a saveira aqui, ó Porque senão não dá pra entrar E aí, mãe? Cheguei Que bom, filho Graças a Deus Como que foi lá? Foi muito da hora Tinha uma cara de cansar do pai também Foi cansativo Tava passante Uhum Olha uma coisa ali O que aconteceu? O que? Você percebeu alguma coisa? Não Olha a parte da moto lá atrás Meu Deus O que aconteceu? Quebrou o vidro Ah, quebrou o vidro Cuidado, cuidado Com o dedo Meu Deus Foi encaixar e quebrou? É que na hora Que nós tava vindo A moto pulou Aí bateu a moto No vidro E quebrou Foi Pou Você não tinha visto ainda Não, e faz uns 5 minutos Que eu tô aqui Conversando É Vou guardar lá o carro Vamos lá dentro conversar? Vamos Vamos então Aí rapaziada Cheguei na casa da minha mãe Graças a Deus Tudo certo Ufa Mano, eu tô cansado Hein, mano Aí rapaziada Graças a Deus Tudo certo Foi top, hein, mano Juro Chegamos Ai, mãe Tô com roupa molhada Nossa, imagina E você sabe que eu sou alérgico à abelha, né? Você foi picado? Fui No pé Mentira, né? Fui, tô com o pé inchado E agora? E agora tô... Foi hoje Foi hoje Pisei na abelha Tem que tomar um antialérgico É Nossa, mano Tô com o meu pé doendo Nossa, por quê? Mas foi só uma picadinha? Foi, eu pisei em cima dela ainda Nossa, a moto veio meio que caída Caída? Por isso que eu bati o olho Eu falei, ué, caiu a moto? Aí depois... A moto... Eu coloquei isso aqui, ó, rapaziada Ó, esse negócio Se ela caísse Ela ia... Mano, será que quebrou? Não, quebrou não Não, não Ai Rapaziadinha, cheguei Mano, o caminhonete está em casa O Jets que está em casa Amanhã Eu vou levar esse bichão aqui Numa oficina Pra ver o que tá acontecendo Problema com o Jets Tem uma oficina com o Jets? Ah, ele tá meio ruim Tá tudo meio... Ai, meu Deus Tá tudo meio ruim Tá tudo meio que tem que arrumar Eu preciso arrumar meu pé Mano, me deu uma picada no meu pé Rapaziada do céu Eu tô mancando Meu Deus, que pé encardido, filho É, mãe A chinele encardida Eu vou sentar no sofá, não? Eu vou sentar no chão, então Mano, vem aqui, ó Aqui, ó Dá pra ver? Caça o giro? Não, tem muito Ah, você tá com o dedo em cima Você falou que era aqui, ó Apertei aqui É aqui, ó Ah, dá pra ver Viu? Nossa, filho É E no dedo também Mas eu acho que o dedo não foi... Não foi Nossa E aí, pai Isso é o meu Brasil, eu tô entrando na sala, né, Léo? Nossa Você tá vindo da guerra? Nossa, a minha não sei que veio com coisa... Gostou? É Eu não conseguia vir embora, eu queria vir embora, mas foi assim... Tá barbudo Eu saí daqui... O pai tá barbudo É, eu falei no carro, né, Léo? Aham Sai daqui assim... Nossa, pai, agora que... Nossa, eu falei com cabelo mesmo, eu ia falar isso Olha elezinho, mano O meu pai, Léo, com cabelo Eu saí daqui careta e voltei com barco de cabelo Com barco de cabelo Nossa, parecendo aquele cara do... Você ficou com saudade de mim, Felipe? Ô, Felipe, vai lá Tão todo mundo dá beijinho! Cadê? Você tá todo suado Tô fedendo porco, mano Ô, mãe Suor O pai, depois é uma novidade pra te contar Mas ainda não pode te falar É Você vai ter que assistir todos os vídeos Patrocinado pela Blaze E cadê a Letícia? Sério, tá lá, hein, que legal, né? E Felipe, vai lá ver o que aconteceu com o caminhonete lá no banco de trás Vai, eu mostro lá pra ele Nossa, vai ter um ataque também nos corações Vamos lá Pipão Mano, o que vocês pegaram aqui que tá atrás do carro? Dá uma olhada Nossa, mãe, na moto... Nossa, mãe, na moto... O que que aconteceu? Aqui Ô, Pichu, voltei, meu amor da minha vida Saudade de você, pai Que isso, pô? Eu também Quer que segure a câmera aí? Quero, bebê Então tá, aqui, eu mando aqui Solta aí, dá Nossa, pai Mas esse não é o grande problema Dá uma olhada aqui, ó Vocês não viram? A moto Dá uma olhada Nossa Meu Deus, pai Pai, não acredito Olha, mano Você que quebrou, mas é o que? Ah, não, pai, sério Como você fez isso? A gente pode lá Nós tínhamos amarrado bem fortinho aqui na catraquinha Mano, olha isso Só que aí acho que é muita vibração de onde nós estávamos Nossa, cheio de vidro aqui embaixo, ó Ah, meu pané Ah, não Ah, não, mãe Você viu isso? Ah, não, mãe Que isso? Ah, não, pai Que isso? Mas melhor eu voltar só com o vidro quebrado do que eu nem poder chegar Porque de onde eu estava lá com a moto, Letícia, eu cheguei... No primeiro dia que eu fui, eu caí, ralei toda a perna aqui do lado esquerdo Nossa Nossa Mas você acabou com tudo, pai, você acabou com tudo, pai Quantos dias fora ele cicatriza sozinho Meu Deus, pai Entendeu, meu amor? Mas, pai, aqui vai dar um prejuízo, mas tá tudo bem O Léo vai levar amanhã, que falou Mas tá tudo bem Eu tô desconformado com isso? Eu tô desconformado também, cara Eu não tô acreditando em uma coisa dessa, não Que loucura Léo, que isso? Léo, eu tô com uma dó da gente agora Mano, eu não tô acreditando em uma coisa dessa Você tá forte, né, mano? Mano, eu vi, mano Eu vi, eu não tô acreditando Quem que fez? Quem que fez? Quem que eu tô dirigindo? Quem que fez essa burrada? Foi você? Meu pai Não Pai, já foi melhor, hein, pai Mas foi acidente É seu carinho favorito Pai, esse é o carro dos sonhos você fez na burrada Tá tudo certo? Tava com saudade de você Mas eu tô molhando Não molhando Não molhando de molhando Desculpa E aí, você viu lá, Tito? O quê? Você viu minha barba? Você já viu lá o carro? Vi, eu não tô acreditando Não? Não, mas de verdade mesmo Você gostou do seu cabelo? É, fiz dois, você gostou? Gostou? Tá bom então Você reparou que o cabelo é diferente? Tá com a barba grande, né? E gordinho, né? E gordeu Cabei pra caramba E cabeludo E o cabelo, nossa, o cabelo cresceu, né, pai? Nossa, o cabelo tem carefinha, né? Depois do pai tem uma novidade pra contar É Boa ou ruim? Que eu não gosto de coisa ruim Depois dessa, né? Depois dessa eu não quero mais, não Coisa boa, você vai ter que assistir VAMOS OS VÍDEOS DA BLAZE! Eu gosto da Blase, é da gente boa Gosto da Blase Mas enfim Ei, quem que fez a cagada? Fudeu O carro passou no buraco e a moto bateu Mas então foi agora, na volta? Foi, na hora que a gente tá voltando É, fechou o dia com chave de olho, então Não, pra acabar, tem que parar, arrumar de novo Ah, gente, tudo é isso Eu vou deixar nesse vídeozão por aqui Agora eu vou descansar Tira esse tênis, foi a boa Nossa, nossa, pai Você vai dar uma casa hoje, moço Cidou um pouquinho da lama Trouxemos pra casa a lama Não, não quero lembranças, não Não, não, não Não, 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 não Foi muito legal Mano, a gente livrou essa casa de cima a baixo Hoje foi Coisa de faxina Acordava muito cedo Dormia cedo, acordava cedo Mano, tudo era cedo Dorme cedo, acorda cedo Trabalha cedo E eu trabalho muito Mas tá bom Que bom que vocês chegaram Estamos felizes Todo dia com saudadezinha Você bebezinha Ah, eu vou ver se eu consigo cortar meu cabelo hoje Porque eu tô parecendo um andarilho Minha barba tá aparecendo Nossa, minha cabeça e minha cara Cheio de cabelo Na verdade, quando você voltou de balneário Você já foi direto, né? É, eu já não tinha cortado cabelo E eu não gosto de não cortar cabelo Mas fazer o que? Já tinha que ir? Então é isso, rapaziada Vamos pedir uma coisa gostosa pra comer Vamos tomar um banhezinho Cortar o cabelo Sou eu, Tio Aqui, ó Eu tenho um monte de roupa por baixo Eu tenho bermuda Eu tenho a calça Porque assim Você mora a calça, eu tô de bermuda Pô, é louco Nossa, a perna É a minha perna É essa, apagada Eu senti um cheio de gatinha de chubaco do pai Meu Deus Valeu, valeu Fui